Uma grande banda de New Jersey. New Jersey que é um local nos Estados Unidos muito famoso por nos dar grandes nomes, como The Fugis, Bon Jovi, Bruce Springsteen, Whitney Houston, inclusive My Chemical Romance, entre outros. Mas essa é uma banda de synth pop de New Jersey. Bem, eu sou Marcos Almeida, esse é o Papiando Músico, nosso canal de música aqui no YouTube. O que? Você ainda não é inscrito no nosso canal? Se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Estamos sempre aqui trazendo grandes novidades, com resenhas de discos, curiosidades sobre artistas, ficha técnica, história das canções e muita coisa boa aqui no nosso canal. Hoje nós estamos com o apoio do Universo Synth Pop, que é uma das maiores páginas musicais do Facebook voltada para, principalmente, anos 80, New Wave, Synth Pop, Pós-Punk e New Romantic, além de muitas outras coisas boas. E o Universo nos deu essa dica de falar um pouquinho sobre essa grande banda de New Jersey, né, que traz sempre boas recordações, que é o Anything Box, uma banda que ficou muito famosa com uma grande canção que se tornou um hino dos anos 80. Ficou curioso? Vem comigo, afinal de contas estamos papeando música. Vamos conhecer um pouco do Anything Box. Vem! Anything Box é um grupo musical originário da cidade de Patterson, New Jersey, e hoje eles estão baseados em Long Beach, Califórnia. O grupo foi formado em 1986 por Claude S. com mais dois amigos, Dania Morales e Paul Rigdeners. O trio, Anything Box, era caracterizado por uma sonoridade eletrônica synth pop ao estilo de bandas inglesas como Ereijuri, Patch of Boys e The Patchmode. O nome da banda vem do título de um livro de contos de Zena Henderson, The Anything Box, ou seja, A Caixa de Qualquer Coisa. Esse livro tem a seguinte história, né, um professor descobre que uma menina um tanto quanto triste, né, descobriu uma caixa na qual pode ver refletido o desejo do seu coração. E depois de lutar contra o desejo de roubar a caixa, a professora deve instruir a menina como usar essa caixa com segurança sem se perder nela. Então, uma história interessante. A banda se utiliza um pouco dessa ideia e é só ver a mensagem, né, de apresentação aos fãs no seu site oficial que diz o seguinte. O que você acabou de descobrir pode criar distorção no tempo e abrir portais para realidades alternativas. Prossiga com o coração valente, mas não se preocupe, o mundo que deixou, que você deixou para trás escondeu isso de você. Código A-Box, né, isso tá no site oficial e eu vou inclusive deixar o link para o site oficial da banda aqui. Tem muita coisa boa lá, curiosidade, história, né, discografia da banda, muita coisa interessante. A banda assinou com a gravadora Epic e lançou seu álbum de estreia, Peace, em 1990, fazendo sucesso com a belíssima Living in Oblivion, que se tornou um hino dos anos 80. A música saiu dos clubes e conseguiu subir nas paradas, pop atingindo um número, né, um número um tanto quanto, não foi tão estonteante, né, a posição 65. Além disso, outras boas canções foram sucesso, como a linda Jubilation, também, um grande clássico do A-Box que tá presente nesse primeiro disco chamado Peace. Um ano depois, a banda voltaria com World, que é um disco que foi produzido por Gerrit Jones. O álbum foi concluído em 1992, no entanto, uma disputa judicial com a gravadora Epic, né, e o eventual rompimento que eles tiveram com a gravadora acabou impedindo o lançamento do disco pro público. O álbum mostra um lado mais suave do anything box, já que muitas das músicas do álbum são lentas, suaves e um tanto quanto emocionais. Embora não tenha produzido nenhum sucesso, né, tão grande quanto a belíssima Living Oblivion, canções como World Without Your Love conseguiu receber atenção de estações alternativas, e a canção Beat of Life foi um sucesso nos clubes. Em 93, eles lançaram o disco Hope, que trouxe de volta a banda a fazer os grooves e pista de dança. A banda fez uma turnê pra divulgar o disco e foi ignorada por alguns veículos de imprensa, né, pela mídia convencional, mas encontrou muita aceitação no público. Principalmente com grandes faixas, né, canções como Ensure Me, Every Single Day e Very Slow, Very Slow e Happiness. Além de Life is Fun e a minha favorita, né, que é a Moment Shifting, que é uma canção incrível também, né, nesse grande disco, que é o disco Hope, né, recheado de grandes clássicos. Um disco que com certeza vale muito a pena ouvir, além do belíssimo Peace também, que é incrível. A banda acabou entrando em hiato, né, em meados dos anos 90, quando o Claude S gravou um disco solo, né, o que é o Page One, sobre o apelido Diary. Esse disco, ele foi lançado pelo selo Orange Works, que é o selo oficial da banda. O álbum Page One foi fortemente influenciado por grandes bandas como Joy Division e New Order, e até hoje é visto como um disco um tanto quanto sombrio, né, o mais sombrio disco do Claude. Quando eles se reuniram em 99, eles lançaram um disco chamado Electrodélica, né, o Anything Box continua incorporando muitos elementos, né, e influências em sua estrutura de pop eletrônico. Um ano depois virou outro clássico, a Recovered, né, Claude descobriu uma coleção de gravações antigas do Anything Box de 93 a 95 em um arquivo DAT, né, em uma fita DAT. E aí ele recuperou essas gravações e as remasterizou e elas foram lançadas em um álbum chamado Recovered, 1993 e 1995, né, pelo novo selo próprio da banda, que é o Presswork 13. A banda ainda lançaria outros grandes discos como o Dance CD5, né, ou Ep Dance CD5, né, ou Ep Dance CD5, que traz remixes de álbuns, de faixas do disco Hope, bem como algumas músicas inéditas. Além disso, né, eles também lançaram o Mixology, Mixology One, que é o Living in Oblivion, foi lançado em 96. Esse Mixology Volume One, ele é baseado na ideia de que não haviam muitos mixes do disco Peace, né, principalmente dos singles. Então aí a gravadora, a banda acabou lançando uma coleção de remixes e canções inéditas, né, desse período de produção do álbum Peace. E aí nessa época o Anything Box se apresentou muito, principalmente nos Estados Unidos, né, com detalhe pra um grande show que fizeram em Salt Lake City, onde Paul Ridginess, que tinha saído, acabou se reunindo com a banda pra canção Lady in Waiting, que é uma das canções do disco Peace. Além disso, o disco Worth, que foi, né, trabalhado e produzido pelo Garrett Jones, ele acabou sendo, ele ficou conhecido como a versão Black Cassette. E aí esse Worth, que acabou sendo distribuído pela banda devido à treta com a gravadora e tudo, esse disco ele foi remasterizado, reeditado em 2020, intitulado Worth V2, com mais duas faixas inéditas. O Electrodélica, ele foi lançado em 97, coincidiu com a saída, né, do Daniel Morales, e a volta do Paul Ridginess, que tinha saído. E aí esse disco ele marca uma mudança pra banda, que eles começam a experimentar um som conhecido como Electrodélico, que é uma mistura de sintetizadores tradicionais com guitarras, né, E ele é considerado um esforço um tanto quanto ambicioso e ousado da banda, já que as canções são mais diversificadas, e o foco do disco acaba sendo um foco mais amplo, né. O álbum continua com melodias suaves, como a belíssima canção Conscious, que é influenciada pela afeição de Claude pelos Beatles, bem como algumas canções agudas e barulhentas, como a canção Forty Five, né, que é um punk rock de 45 segundos. Dá pra acreditar numa banda de synth pop fazendo punk rock de 45 segundos? Vale lembrar que esse Electrodélica, ele tem uma edição limitada de dois CDs, circulando, contendo alguns outtakes e versões acústicas desse disco, que é muito bacana, né, muito bacana pra fãs, pra pessoas apaixonadas pelo Anything Box. Além disso, outros grandes discos são o The Universe is Spending, também, The Effects of TV Stereo, Nineteen, né, o lançamento mais recente do Anything Box, né, Ele veio com uma versão remasterizada do disco Peace, né, e aí ele traz remixes dos grandes sucessos, que é o Living Oblivion e Jubilation, né, grandes canções, né, que ficaram marcadas pra sempre. Então, uma banda que tem grandes canções, como o Living Oblivion, Jubilation, A Moment Shifting, Where is Love Happiness, Every Single Day, Answer Me, né, Beat of Life, World Without Love, várias canções que marcaram, né, marcaram o final dos anos 80, o início dos anos 90, uma banda de synth pop americana, né, já falei muito do synth pop inglês aqui, falei do synth pop brasileiro, tenho ouvido só pra ele, o synth pop americano. Então, vale a pena conferir um pouco do trabalho dessa grande banda que é o Anything Box. Eu vou deixar alguns vídeos no card aqui, ó, vai aparecer alguns vídeos aqui, você pode clicar nos vídeos aqui, eles vão aparecer. Vou deixar o endereço do site na descrição, né, o endereço do site da banda, e basicamente é isso. Então, é, se inscreva no canal, deixe like, deixe comentário, depois eu farei um vídeo só de perguntas e respostas sobre várias bandas, artistas, né, você pode deixar a sua pergunta sobre o Anything Box aqui também que eu vou responder, né, siga também a página Universo Sinto Pop, o grupo deles sempre trazendo novidades, curiosidades sobre artistas, assim como promovendo torneios e batalhas entre discos e canções, né, batalhas também entre qual o melhor vocalista e tal, muita diversão pra você. Então, é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo, né, nos siga nas redes sociais, não deixe de seguir, de curtir a página do Universo Sinto Pop, não deixe de entrar no grupo deles lá pra participar dos torneios, né, das batalhas de singles e de vocalistas e tudo mais. Muito obrigado e até a próxima!